Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar o vídeo, peço vocês que dê um joinha aí pra mim, se inscrevam no canal se não é inscrito. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar como finalizo meu cabelo. No momento eu tô usando o método de fitagem. Muitas pessoas já fizeram um vídeo aí ensinando como faz, mas como meu canal ainda não tem, eu resolvi fazer. Espero que vocês gostem. Então, a primeira coisa que eu faço... Tchau. 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 E aí 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh this new crazy mother Música Espero que vocês tenham entendido e gostado Olha, ele fica bem maleável Bem soltinho mesmo É assim que eu gosto dele Eu posso fazer o que eu quiser Jogar pro lado que eu quiser Fica muito lindo, né? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus